Quero te apresentar o André. O André é filho. O André é marido. O André é pai. O André também é amigo. O André é uma pessoa normal, assim como você, eu, que trabalha, cuida da família, mas agora tem um novo objetivo de vida, que é transformar seu corpo, sua saúde e seu bem-estar. Se é sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Eu sou Giovana Guido, nutricionista, sou nutricionista certificada aqui nos Estados Unidos, sou especialista em nutrição esportiva, especialista em nutrição clínica e esse vídeo é pra lançar uma nova série aqui no meu canal do YouTube. O projeto Léo Santana, que vai contar com a participação, disciplina e foco do André, que eu acabei de apresentar pra vocês. O André é esposo da Kelly. Eu conheço esse casal maravilhoso tem muitos anos. Eles já foram meus clientes lá no passado, quando eu atendia no Brasil, em Constora, muitos, muitos anos atrás. E agora nós reencontramos pra colocar esse projeto em prática. Tanto o André quanto a Kelly não abandonaram totalmente o projeto fitness de treinar, cuidar da saúde, não. Muito pelo contrário. Eles eliminaram muitos quilos, têm ido pra academia aí nos últimos anos, mas a gente quer levar agora esse projeto pra um novo nível. E é por isso que nós resolvemos fazer esse projeto Léo Santana. Por que esse nome? A Kelly, esposa do André. Grande amiga minha, escritora, mentora, maravilhosa. Inclusive, confiram o Instagram dela. Vou deixar aí pra vocês. Ela escreveu o livro Vitiligue-se, um livro onde conta a história da vida dela. Você tem que conferir. É incrível saber que nem sempre a nossa vida toma os rumos que a gente quer. Os obstáculos existem, as dificuldades existem, mas quando nós mudamos a nossa mente, nosso modo de agir, nosso modo de sentir, você consegue transformar tudo. Vou deixar o Instagram da Kelly aí, vou deixar o Instagram do André também, pra que vocês possam acompanhar algumas coisas lá. Mas, periodicamente, vocês terão novos capítulos desse projeto Léo Santana. A Kelly que veio com essa ideia da história do Léo Santana. Ela falou, não, André, agora você vai ter que treinar, você vai ter que fazer dieta, eu quero um Léo Santana pra mim. Quem não viu aquele vídeo do Léo Santana que viralizou ele todo sarado dançando, né? Pois é, agora o André tem a missão de virar um Léo Santana pra Kelly. Só pra Kelly, hein? Então, no vídeo de hoje, nosso primeiro episódio, eu vou mostrar um pouquinho da situação atual do André, com as fotos do físico dele, e explicar como que a gente vai começar esse projeto de transformação corporal. Você que busca mudar o seu corpo, sua saúde, às vezes não sabe por onde começar, eu vou explicar como eu vou começar com o André. Primeiro de tudo, dá uma olhada em como está o físico do André atualmente. Vou jogar um videozinho e algumas fotos dele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nos últimos meses, o André estava focando numa dieta pra seca gordura. Ou seja, ele estava comendo um pouco menos, reduzindo um pouco os carboidratos, evitando refeições livres, guloseimas e tudo mais, só de vez em quando. Porque é isso que faz a gente seca a gordura mais rápido. E treinando musculação, fazendo cardio, detonando na academia. E o André, quando ele pega um negócio pra fazer, ele leva a sério. Mas, pra que possamos transformar totalmente o físico do André de uma forma mais rápida, porém ainda segura e saudável, o que temos feito nesse mês de maio até agora, começo de junho? Vamos dar um passo pra trás, pra depois conseguir dar dois passos pra frente pro André continuar no projeto dele de secar. Que é fazer quatro semanas de dieta com foco de ganhar massa muscular e força. Uma dieta com mais calorias, mais carboidratos, mais comida. Ele vai dar um descanso pro metabolismo dele, vai comer mais, vai continuar treinando, ele vai ter mais força pra treinar, isso que é legal. E vamos ver o que vai acontecer nessas quatro semanas. Essas fotos de vídeo que eu deixei aí, ele tirou agora, no começo do mês de maio de 2023. E no começo de junho, vocês verão as fotos novas. Durante esse período, o André fará o meu programa de aumento de massa muscular de forma natural. Na verdade, esse programa tem oito semanas, mas nós faremos um intensivão de quatro semanas. Só pra dar um up, quatro semanas, não dá pra ganhar muita massa muscular. Mas só pra ele ganhar um pouco de volume, um pouco de força. Descansar um pouco o metabolismo dele, sair um pouco daquele efeito catabólico, que dieta pra secar atrás. Pra recomeçar o projeto com tudo. E se você quer ganhar massa, dá uma olhada no meu site, GiovannaGuido.com.br Que você pode encontrar o meu programa pra ganhar massa muscular de forma natural, disponível pra venda. Lá você pode baixar os meus cardápios detalhados, vai saber o que comer refeição por refeição. E é isso que o André tem feito. Então, esse é o primeiro passo do nosso programa. Depois o André vai começar o meu desafio de secar gordura, o desafio Metabolic Booster. O impulso metabólico, que também está disponível pra venda. A gente vai começar a turma agora, dia 29 de maio. Então, se você quer secar, se você não quer ganhar, quer secar, você pode entrar no desafio. Eu vou deixar o link do programa de aumento de massa muscular abaixo. O link do desafio Metabolic Booster, pra que você possa dar uma olhada. Então, resumindo, o André fará quatro semanas de um intensivão pra ganhar massa. Pra dar uma renovada ali no metabolismo dele, tirar um pouco da dieta restrita e ganhar um pouquinho de massa. Nessas semanas. E dia 29 de maio, ele vai começar o desafio em turma, que você também pode participar se você quiser. Metabolic Booster, que é o impulso metabólico, onde o foco vai se secar. Então, ele vai fazer um breve período de ganhar, depois ele vai pra secar. E no futuro, a gente volta pro período de ganhar. É assim que os fisiculturistas fazem, é assim que eu fiz, que eu mudei o meu corpo ao longo dos anos, quando eu competia, até mesmo depois de competir. Intercalar entre ganhar massa e secar gordura. Então, daqui pra frente, vocês vão ver um pouquinho da jornada do André, da Kelly, da Nicole, que é a filha deles. Nessa coisa de fazer as marmitas mudar a dieta, ter disciplina, treinar todo dia, manter a alimentação todo dia. Eu liberei algumas refeições livres pro André, agora nesse período de ganhar, mas no período de secar, a gente vai dar uma segurada. Mas nos próximos episódios, eu vou explicando tudo pra vocês, mostrando, e vocês vão ver um pouquinho ali da rotina do André, tá bom? Então, bora pro nosso projeto Leo Santana, lembrando que agora a primeira fase é focada em ganhar massa muscular. Então, bora lá, te espero no próximo episódio.